Oi pessoal, tudo bom pra vocês? Eu sou a Alice. No vídeo de hoje a gente vai começar a nossa série de Natal. E nós já decoramos a nossa casa. Mas antes de mostrar, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ative a notificação clicando no seio. Agora vamos começar o nosso tour. Vamos primeiro. Bem rapidinho, né Alice? Nós vamos mostrar pro pessoal à frente da nossa casa. Tudo que fizemos aqui. Maruzinhas de Natal. Essa é a nossa decoração. Vai dar uma cascata. Aqui gente, um detalhe. Um comentário relatório. Quando a minha mãe comprou essa cascata? Eu amo porque era com a cascata fixa. É o quê? Cascata fixa, que fica só assim. Ah, sim. Ela não pisca, né? Mas já tem muita luz piscando. O que mais que nós fizemos além do pisca-pisca? A árvore de Natal. Isso mesmo. Já montamos a nossa árvore, né Alice? Sim. E nós não montamos todo... Não, não, Alice. A gente montou. Como vocês podem ver. Então, gente, vamos montar todo pra dentro. São as partes. Só que a gente não decorou ela toda, como vocês podem ver. Está faltando bolinhas. E é claro que a gente não ia deixar de mostrar pra vocês e colocar as bolinhas com vocês, né pessoal? Então, vamos lá, Alice. Botar as bolinhas nesta árvore bonita que nós fizemos aqui. Já tem presentes, Alice. É. Pessoal, acompanha o vídeo que logo, logo vai ter uma surpresa pra vocês e pra Alice. Sério? Sim. Mas, primeiro, vamos colocar essas bolinhas aí. Vamos. Não sei porque esse aqui é fita. Podia ser plástico, mas fita não. Deixa eu querer salvar. Cuidado que se ela cair, ela pode quebrar. Bota ela devagar. Quer me dar o pacote aqui? É bom no sofá? Olha, gente, que linda. E eu acho que depois ela vai reparar um pouco de soltar. Glitter! Glitter! Não dá pra ver caindo. Coloca lá, Alice, onde você vai pôr essa? Pessoal, onde eu posso pôr essa no bode? Aqui não, né? Porque aqui vem... Ah, não pode que eu vou pôr o bode. Aqui já tem muita dor. Acho que você pode pôr aí do ladinho. Eu tô aqui, ó. Pode ser. Tem que não ser nada. Pessoal, acabamos de montar a nossa árvore. Ou melhor, decorar. Ficou super linda. E agora, mãe, qual é que ela se tem surpresinha? Surpresa? Agora eu vou te dar tchau pro pessoal pra voltar no vídeo amanhã. Como assim? Não é não? Você disse que ia ter uma surpresa hoje? Hum, será que tinha alguém esperando? Pessoal, o que vocês acham que deve ser essa surpresa? Coloca aí aqui embaixo nos comentários e não vale passar o vídeo, hein? Então, Alice. Alguns segundinhos pro pessoal comentar. E enquanto isso, a sua surpresa está embaixo da árvore, qual caixa será? Se escolhe uma caixa errada, eu fico sem a surpresa? Sim. Sim. Sério? Pequena, média ou grande? Mas se eu errar, eu vou poder fazer de novo? Será? Se fosse tudo presente, você escolheria o pequeno, o médio ou o grande? Pequeno. O pequeno. Não sei, gente. Se você fosse ganhar um presente, você queria ganhar um presente pequeno ou um presente grande? Um grande. Então, você quer qual caixa? Eu quero. Eu acho que eu escolhi essa vermelha, que é comida que é matal. É, e já te deu a dica também, né? Da caixa grande. Então, você me entrega? Então, pode pegar. Vou ficar esperando. Pode pegar. Deixar essa em cima da outra. Surprise. Tá pesadinha. Aqui, nós vamos tirar aqui, né? Isso aqui daqui. Você decorou a árvore e deixou tudo aqui. É, eu sou você que decorou a árvore. Ah, foi não, foi você. Vamos nós, né? Eu fui te auxiliando. O que será que tem aí dentro? Quer sentar aqui? Vou sentar aqui, então. E aí, se você conseguir dormir. Olha! Não é porque eu sou meu short. Vai, gente. Vou fechar os olhos e vocês vão lá primeiro. Vai. Um, dois, três, dois, um e já. E aí, é uma boneca? Não. Não? Uhum. Você achou que fosse uma boneca? Olha que o vídeo caiu aqui. Tom, tom. Gente, eu posso ver esse pompomzinho no ano de slime. Isso tem lá. Hum. Isso é muito bom. 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 Mas só isso. Com uma caixa tão grande assim. Olha o tamanho. Eu acho que você já viu que tem mais coisas aí. O que é que tem aí? Eu vou abrir primeiro. Aqui, olha a gente. E só os dois se for final. Basta de DPA. Oh, acho que era pra esse daqui abrir, não ser duro. O que é que tem mais coisa que combina com o Natal? Tem. Tem as duas caixas que combina com o Natal. E aí, gente. Vou abrir. Vou abrir uma. Vou sortear. E aí, gente, qual é a pedra? É essa? Ou é essa? Vou pegar essa daqui. Tá. A verde. A lã em verde. Pessoal, já vai ter na minha mãe um vídeo? Sim. Daqui a pouco vai ter um vídeo aqui no canal da Alice. Quando era bem pequenininha. Ela tinha quatro anos? Cinco. Quatro pra cinco anos. A gente começou um canal, né? Que a gente depois acabou tendo que parar. Por causa da correria. Mas tem muitos vídeos muito fofinhos, gente. E também era uma série de Natal, né, Alice? Sim. Por isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, já vamos deixar nos cards bem aqui em cima. Quando eu acabar de assistir esse vídeo. Corre lá pra vocês verem como era bem fofinha a Alice quando era menorzinha. E foi uma série bem legal, né? É verdade. A gente fez um calendário. Foi mesmo. Ah, e o participante que tem lá talvez participe desse canal também. Sim. O irmão da Alice participava dos vídeos. O João, um dos irmãos, né? Negra, eu acabei de ter uma ideia. Hum? O que vocês acham, pessoal, da gente pegar essa massinha, usar o pop-it como molde? Olha quantos pop-its tem. Olha, quanto é pequeno. Pode ser esse pequeno aí. Tá bom. E fazer. Tá bom. Sim, e fazer. Aí você sabe que você tem que colocar aí. E aí esperar secar e desmontar, né? É porque tá muito calor, gente. Tá muito calor. secar, deixe parada até endurecer. Não fala o tempo. Eu acho que é porque depende da temperatura que tá, né? Se tiver muito frio, vai ir rápido. Se tiver muito calor, eu acho que vai demorar mais um tempo. Seguindo a lógica, é assim, né? É. Acho que tá bom, né? É. Como que eu guardo isso daqui que tem que ficar agora? Deixa aí, depois a gente guarda. Coloca tudo aí em cima, deixa isso secando e vamos ver o que mais que tem aqui. Eu vou guardar aqui pra ele ficar quentinho. Entendeu? É, ele não pode pegar ar, que o ar faz ele começar a secar. Sim, como vocês viram que ele já tá ficando mais durinho, né? Então, pessoal, esse copo de aqui que eu peguei, ele é muito lindo. Então vamos testar. Nossa, gente, isso faz muito barulho, mas é muito macio. Gente, vocês têm noção, é muito macio isso daqui. Muito bom esse pop-it. O que mais que veio aqui? Vamos com esse pop-it. Uau, você vai jogar videogame? Eu vou. Eu vou mostrar esse pop-it. Hum, é super bom. Vamos ver o outro lado. Muito bom. O que mais, Alice? O que tem aí? Papai Noel. Ai, que lindo. Acho que você pode pôr um lá na árvore. O que você acha? Tem lá. Então vamos abrir. Alice, sabe que eu vou ter esses papai noéis aí dentro? Porque vai ter uns vídeos surpresa. Que você vai ter que encontrar o papai noel. Não tem um vídeo surpresa, já vou saber. Vai ser surpresa porque você não vai saber onde vai estar o papai noel. Ah, tem um vídeo. Eles vão estar escondidos dentro do pote de... Doar? De surpresa. Quem quiser saber vai ter que assistir os vídeos. Eu achei. Mas... Mãe... Tem que pôr isso aqui. Não é muito dói de manhã. Tem que pôr. Uai, cadê o papai noel? Você guardou tudo? Ah, tá aí. Tem que passar no buraquinho. Você consegue? Não, o buraquinho tá fechado. Deixa eu ver. Pessoal, eu não sei se é. Provavelmente não. Mas quando a gente iniciou a nossa série de Natal, a gente também fez um vídeo meio que assim, do jeito que minha mãe disse. Só que a gente foi estourando balão. Aí eu consegui tirar o papai noel. Só que o papai noel ficou sem casa. Ah, sim, verdade. Lá na outra série de Natal tinha. Pega a outra, filha. Depois a gente arruma isso aqui. Pessoal, acompanhe. Que vai ter todos os dias aqui no canal. Vídeos tanto dessa série de Natal. Quanto da série de Natal do canal antigo da Alice. 2018. Conseguiu? Não tá dando muito certo. Certo, certo ou não? Vamos deixar isso pra depois? Muito difícil encaixar esse depósito. Vamos ver aqui, ó. Pra depois a gente fazer isso. Depois que a gente conseguir. Papai noel pulou na caixa. Agora nós vamos... Eu acho que ele queria comer. Vamos abrir esse daqui. Eu só vou abrir esse daqui porque esse daqui é do curso de Natal, né? Então vamos abrir. O que é isso? Não sei, é um bonequinho. Ah, eu acho... Não, não lembro se é esse. Vamos abrir aqui pra que serve. Eu acho que você pode abrir ele do outro lado. Sim? Do outro lado. Nossa, meu amor. Saquinho. Olha. Aqui. Olha. Aqui. Puxa. Ai. Esse daqui parece um estrangeiro. Está aqui. Olha. E abre. Assim. Está vendo? Pessoal, mas ele parece um estrangeiro. Está mudando? Não. É uma aranha nele. Uma aranha? É uma aranha. Ah, é uma aranha. Vamos pegar ela para ali. Ai, que bonitinho. Que legal. Gente, que legal. Que legal. Ele está andando ali. Eu viro a cambalhota. Ele está querendo fazer a ponte. Olha lá, viu? Viu? Ele sabe virar na ponte. Estou vendo. Já sei. Pega aí. O seu é o vermelho. O meu é o verde. Vamos ver quem chega no sofá primeiro. Tá bom. É a cor do Natal, gente. É a cor do Natal. Não vale. Não vale. Não vale. Está trapaceando. Não vale. Vai, vermelhinho. Vai, vermelhinho. Vai, vermelhinho. A Liz ganhou. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O homem. É homem-aranha ou homem elástico? Homem-ranisco. Homem-ranisco. O que mais que tem aí, a Liz? O que mais que tem aí, a Liz? Tá. Vamos. O que mais é isso? É uma mola. Ela está mais esperta que você. E eu tenho, gente, que... Nossa, que... Mãe. No sofá? Será que ela pula de lá, aqui no sofá e do sofá no chão? Vamos pensar primeiro na escada. Vamos. É verdade, né, gente? Nem mostrou a escada para o pessoal. Ah, é, que também está com... Hum... Enfeites. Vai, a luzinha está apagada? Não. Ah, não. Vai, coloca aí. Que bonitinho. Que bonitinho. Ela descia, assim, certinho. Mas você tem uma outra, não tem? Só que ela não desce, né? É, só que ela não desce. É porque ela é menor e assim fica mais grossa. Então, agora, nós temos esta bainha. Hum... E esse... Chiclete. Hum... Só que a Alice vai juntar primeiro, que depois abrir isso aí, né? Sim. E... Acabou. Acabou. É que, na verdade, está só começando. Muitos presentes, muitos vídeos, muita surpresa e um desafio que eu vou lançar para a Alice a partir do vídeo de amanhã. Como assim? Esse é o vídeo de amanhã. Sabe essa, Caixa? Hum... Para a gente poder comprar o seu presente de Natal. Na verdade, essa caixa está meio grande e exagerada. Amanhã eu volto com uma caixinha bem bonitinha que eu vou te dar. Que ela vai ser um copo. E sabe o que vai ter dentro desse copo? Dinheiro! Dentro do copo. Tem que ter dinheiro, né? Então, o desafio vai ser o seguinte. A partir de amanhã, todos os dias, um desafio diferente para você ganhar 50 reais até o dia 20. Para a gente poder comprar o presente de Natal. Quanto será que a Alice vai conseguir juntar até lá? Não sei. Mas o desafio está lançado. E não percam todos os vídeos. Pode, pode, pode. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau! E não percam os desafios. Exatamente. Três dias depois... Então, gente... Três dias depois... É... Demorou, hein? Mas... Nosso pop-it ficou bom. Vamos tirar. Muito cuidado. Olha! Conseguimos. Ficou super bom. Ó. Opa! A. Infelizmente, eu queria rasguir. Mas isso, gente... Gente, alguém... Espera aí, gente. Espera aí. Opa! Opa! Vamos colar. Desculpa. Gente, tá meio ruim, né, essa máscara de verá. Tá mudando. Bom. Neste pezinho. Ó, pus a máscara de verá aqui, agora eu vou pôr o pezinho dele aqui. Quando eu resolver, eu volto com vocês. Porque a dedina dela vai ter que secar. E aí, eu vou pôr. O que é isso? Estou guardando aqui Estou guardando aqui Ficou assim. 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 Ficou assim.